Você nunca ouviu falar de cachaça? Não. Olha, cachaça é um bicho brabo. Cachaça. Também conhecida como pinga amarvada. É feita de cana de açúcar. Certo. Eu diria que a cachaça é um alcoólico nacional brésiliano, tudo como o vin, pode ser um alcoólico nacional francês. Agora, já a cachaça, por ter esse lado mais... não sei, acho que existem poucos especialistas sobre a cachaça. Muito menos que para o vinho, em realidade. Então, tem esse lado mais democrático. Pelo menos assim é o jeito que eu sinto. Eu estava surpresada por vir à França e começar a trabalhar em Barça, na França, para ver o quão comum as caipirinhas eram. O fato de que você pode encontrar em quase qualquer bar, vários restaurantes, e as brasserias e os cafés têm cachaça. As pessoas, de vez em quando perguntavam para a gente, o que é cachaça? E era a ocasião de explicar às pessoas, ah, claro, é assim que se faz a caipirinha. Porque as pessoas muitas vezes conhecem a caipirinha, mas não conhecem a cachaça. Cachaça não recebeu esse tema, que é um mercado e reconhecimento internacional e reconhecimento internacional de outros espíritos, como o vodka. Em França, o Brasil, de forma geral, jogou de um prestigio, um exotismo, mas muito positivo, em fato. E, em fato, com o desenvolvimento do Brasil, e, principalmente, a crescimento econômico muito forte do Brasil, eu acho que tudo o que é muito tipico, tipicamente brésiliano, como a cachaça, ganha, em poder, e é de cada vez mais presente e conhecido no mercado. Parece que há mais interesse, mais de uma abertura para aprender sobre a caipirinha aqui do que nos Estados Unidos, em que é meio que a cachaça. Sim, a caipirinha parece um produto muito artesanal, um pouco sofisticado. E, talvez, para afinar, finalmente. Isso é meio feijão. Acho que cada vez menos você vê as pessoas dizendo, ah, isso é um cachaceiro. O cachaceiro não presta para nada. Não sei o quê. Infelizmente, aside from a couple of big-name brands which are becoming more and more international, stay as something which is predominately artisanally made, and which is really made for the people, by the people. It's not given that pedestal of being a complex and refined spirit. It's something that's typically consumed by people that are considered to be poor, abused by people so that it's considered to be a drink for drunks or alcoholics. and so even inside of Brazil, you don't find the same prestige given to Cachaca as regularly as you might in bars in Paris or New York. There's this connotation that's really exotic. And now, the Brazil now has an aura but rather positive because the country is developing very well. But in fact, it keeps a bit exotic. It's a mix of two things. I can and have the potential to be much more known and much more drank and much more appreciated. I'm not really specialised in everything, so... It's an idea for my exterior without knowing everything. Perfect.